1h16min no Rio de Janeiro, você está na Bradesca Esportes FM e vamos voltar a falar de Olimpíadas, porque temos um baita convidado aqui na Rádio Seu Esporte, Jan Madruga, ele que esteve nas Olimpíadas de Moscou, inclusive Olimpíadas que teve uma das melhores aberturas das Olimpíadas, cerimônia de abertura na época, conquistou medalha, foi bronze na Rússia e está para conversar com a gente Jan Madruga, ex-nadador. Jan, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, queria que você falasse sobre isso, depois de uma introdução dessa, da saudade da época que você estava nas piscinas disputando a Olimpíada. Boa tarde, Juan, boa tarde, Cadu, amigos do Cidade do Esporte, é um prazer estar com vocês aqui, eu que participei de três Olimpíadas, estive em Montreal em 1976, em Moscou em 1980 e em Los Angeles em 1884. Tive a oportunidade de conquistar uma medalha de bronze na Olimpíada de Moscou e continuo ativo, envolvido com atividades aquáticas, trabalho dentro da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, enfim, tenho assim uma satisfação muito grande estar com vocês. Agora, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi naquela época disputar as Olimpíadas de Moscou, ter a oportunidade de ser medalha de bronze, uma das Olimpíadas que mais ficaram marcadas e você está marcado junto com ela. Aquela Olimpíada ficou marcada por dois aspectos, primeiro porque foi uma Olimpíada que teve um boicote por parte de alguns países do lado de cá, liderados pelos Estados Unidos, foi uma Olimpíada marcante em termos de organização, todos se lembram do urso, Miska chorando na arquibancada feita pelos painéis, pelos murais, foi a primeira vez que esse tipo de ação foi feita com essa magnitude, foi uma Olimpíada realmente importante, o Brasil conquistou naquela época quatro medalhas, em que uma dessas medalhas foi a nossa no revezamento 4x200, é diferente de hoje em que se espera, por exemplo, que o Brasil conquiste entre 20 e 30 medalhas, então dá para dimensionar o que era a realidade de uma Olimpíada naquela época para uma Olimpíada no presente momento. Portanto, o meu esporte, que é a natação, na época nós chegávamos a 10 nadadores, hoje a seleção de natação para os Jogos Olímpicos do Rio é composta por 33 nadadores. Então, para que a gente possa dimensionar essa mudança dos tempos, a evolução do esporte e da natação nesse período. Agora, na maneira de nadar, no jeito como se leva a competição, mudou muita coisa também, para quem não é profissional, parece que é a mesma coisa, mas para quem está lá, você que ainda acompanha, ainda faz parte, mudou muita coisa nas técnicas ou não muda esse tipo de coisa? Mudou muito e principalmente se reflete em função dos tempos, para que a gente tenha uma dimensão. Vou contar para vocês, na minha primeira Olimpíada em Montreal, foi a primeira vez que se quebrou a barreira dos 50 segundos nos 100 metros livre, em que o Jim Montgomery fez 49,9 nos Jogos Olímpicos, e hoje o recorde mundial dessa prova é de um brasileiro, César Cielo, com 46,9. Então, quer dizer, o Cielo nada os 100 metros abaixo dos 47, enquanto na minha época se nadava abaixo de 50 a duras penas. A evolução se deu no treinamento, se deu nas piscinas, que são mais rápidas, a evolução se deu principalmente na tecnologia, no equipamento, no acompanhamento médico, no intercâmbio, na informação, quer dizer, a evolução é muito grande, né? Ah, com certeza, a evolução fica nítida, e a gente agradece a tua participação com a gente, Tijão Madruga e a Cadu Macri falando com você. Eu queria até, já que você falou do César Cielo, que você mergulhasse um pouquinho mais na natação, propriamente dita, né? Dentro do que está a expectativa, a natação que sempre representa tão bem o Brasil nos Jogos Olímpicos, medalha, prata, ouro, bronze, Cielo, Scherer, o Gustavo Borges, enfim. Como é que você está vendo essa Olimpíada? Como é que você está observando a natação dentro do contexto? E também, como é que você recebeu aquele dia que o César Cielo, nosso grande nome da natação recente, não conseguiu o índice para estar nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para mim, foi uma grande surpresa. Queria que você, um ex-nadador e ainda envolvido com a natação, desse o teu depoimento de como foi aquele dia para você e aquela sensação. Bem, eu estava no Parque Aquático, no Estádio Aquático Olímpico, aqui na Barra da Tijuca, assistindo àquele último dia de competição. O César Cielo nadou os 50 metros livre, fez um tempo muito bom, ele nadou abaixo dos 22 segundos, fez 21 e 9, deixa eu colocar se eu não estiver enganado, nadou abaixo do índice, só que ele perdeu para o Ítalo Ferreira e perdeu para o Bruno Fratos. Quer dizer, Ítalo Duarte e o Bruno Fratos conquistaram a vaga, fizeram tempos abaixo. 21 e 5 e 21 e 8. O que acontece? No mundo, naquela época, nenhum país tinha conseguido dois nadadores abaixo dos 22 segundos. E o Brasil tinha três. Aí depois veio a seletiva americana, em que tiveram mais nadadores nadando abaixo dos 22 segundos. Mas, portanto, só existem dois países no mundo que conseguem três nadadores abaixo dos 22 segundos. E o Brasil é um deles. E, infelizmente, o César Cielo foi o terceiro dos nadadores brasileiros a fazer. Consequentemente, ficou de fora da Olimpíada. Ele que iria para a sua terceira Olimpíada. Já tem duas medalhas nos 50 metros livres, uma medalha de ouro e uma medalha de bronze em Olimpíadas. E tem uma medalha de bronze nos 100 metros livres. É, sem dúvida nenhuma, o nosso maior nadador. Mas nem por isso deixaremos de estar bem representados na Olimpíada, nessa prova, os 50 livres, porque o Bruno Fratos, que é um dos que tirou a vaga do Cielo, está com o segundo melhor tempo do mundo desde o campeonato mundial passado, perdendo apenas para o francês Florian Manadou. Então, o Bruno Fratos tem 21,3 o melhor tempo dele, o Manadou tem 21,2. Então, o Bruno Fratos é seríssimo candidato à medalha nos Jogos do Rio. Temos também o Tiago Pereira, que já foi medalhista olímpico em Londres, nos 400 metros medley, medalha de prata. Ele nadará no Rio de Janeiro os 200 metros medley, em que é seríssimo candidato à medalha também. Na prova de 100 metros peito, temos João Gomes Júnior e Felipe França, com grande chance de primeiro passarem a final, coisa que a gente não via há muito tempo, desde a época, se não me falha a memória, de Silvio Fiolo. E, possivelmente, um deles pode brigar pela medalha se nadar abaixo dos 59 segundos. Temos o revezamento 4x100 livre, que pode fazer uma boa presença, principalmente agora. O revezamento está em quinto ali do ranking mundial. À frente do Brasil tinha, ou tem ainda a Rússia, mas com esse caso da suspensão dos nadadores russos por doping, a Rússia sai da briga pela medalha. E o Brasil sobe ali para quarto lugar. Se fizer uma boa competição no dia, briga pela medalha. Temos as meninas da maratona aquática, Ana Marcela Cunha e Poliano Akimoto, com grandes chances de disputarem a medalha na prova de 10 quilômetros. Inclusive, uma delas pode até ganhar a medalha de ouro, que seria um fato inédito para a natação feminina brasileira, que não tem nenhuma medalha até agora em Olimpíada, podendo até sair com uma medalha de ouro e quem sabe duas delas no pódio olímpico. Essa é a nossa expectativa e torcida. Você até, durante essa última resposta, citou a minha próxima pergunta, que tem a ver com essa questão do escândalo do doping da Rússia, que realmente pega todo mundo, não de surpresa, mas é um golpe para o esportista e para o amante do esporte, o jogo sujo e de uso de substâncias proibidas. Como é que você observa isso ao longo do tempo? O rigor tem que ser maior, a cobrança em cima de exames e de resultados tem que ser maior, porque o pessoal está cada vez se especializando mais em burlar a questão do doping. Como é que você, um ex-nadador, um ex-atleta, um medalhista, vê essa questão da Rússia? Muita gente era a favor da exclusão da Rússia como um todo, das Olimpíadas, outras pessoas não, apenas dos atletas que tinham alguma coisa já provada. Qual é a tua opinião? Como é que você encara o doping no esporte? Com muita tristeza, né? Isso é uma mancha no esporte, eu acho que é uma mancha que prejudica bastante, atrapalha em muito a credibilidade. Por um outro lado, é muito positivo o trabalho que a UADA, que a Agência Mundial Antidoping vem fazendo, junto com as autoridades de cada país, e vem pegando esses atletas. É uma verdadeira luta, uma caça do gato contra o rato, e que vem pegando. O rato tem sido comido pelo gato, e isso vai continuar acontecendo, não acho que vai sumir, mas a expectativa é que a gente consiga pegar cada vez mais os atletas criminosos, treinadores e médicos, enfim, há todo um sistema por trás disso. Até a respeito disso, nós, nesse fim de semana passado, comemoramos os 36 anos da nossa medalha olímpica. Eu, Ciro Delgado, Jorge Fernandes, Marcos Mattioli, e falamos exatamente sobre isso, porque nós ficamos em terceiro lugar na Olimpíada, atrás de dois revezamentos que foram, em primeiro lugar, a União Soviética, em segundo lugar, a Alemanha Oriental. E temos certeza de que esses dois revezamentos nadaram com atletas dopados, já naquela época, né? Então, a gente até brincou, olha, nós não fomos medalha de bronze, e nós fomos campeões olímpicos, porque tinha que ter desclassificado esses dois caras, esses caras que chegaram à nossa frente, a gente sabe que tinha gente ali que usava esse tipo de substância, e a União Soviética, que hoje é a Rússia, se nessa época atual está usando, você imagina atrás, na época da União Soviética. Então, isso é uma coisa que prejudica muito, né? Graças a Deus nós temos uma medalha de bronze, imagina se a gente tivesse ficado em quarto lugar, deixaríamos de ter pego a medalha, e sabedores que os caras na frente da gente nadaram dopados, especificamente anabolizados. Então, isso tem que ser realmente perseguido, tem que ir contra, tem que pegar. Agora, tem um outro lado da moeda também, é que há casos de atletas que são pegos hoje em dia e que não são culpados. O sistema de verificação do doping, ele ainda não é perfeito, ele ainda permite falhas, existe casos de atletas que recorrem, comprovam que o exame foi feito errado, né? Vou dar um exemplo, dar um exemplo assim, interessantíssimo, da Etienne Medeiros, que é a nossa melhor nadadora, que agora, um mês antes da Olimpíada, foi pega com uma substância chamada fenoterol, que era uma substância para asma, e ela é asmática desde os dois anos de idade, começou a nadar porque tinha asma. Então, ela foi defendida dentro do tribunal respectivo que cuida desse assunto, e foi absolvida momentaneamente, e participa dos Jogos Olímpicos. Então, tem casos e casos. Você tem casos de atletas como os atletas russos, que a gente percebe que é um sistema de Estado russo que cuida dessa questão do doping, e um caso da Etienne Medeiros, que comprovadamente não era doping, era uma substância que ela tomava com problema de asma, que não beneficia absolutamente nada da performance dela. Agora, o Jean Madruga, conversando com a gente, que narrou seu esporte, ele que foi medalhista em 80, lá em Moscou. Jean, eu queria te perguntar o seguinte, voltar a quem se classificou para a Olimpíada do Rio 2016. Pelo seguinte, Italo Duarte conseguiu a vaga no lugar do César Cielo, que todo mundo esperava que fosse Cielo. Você, se colocando no lugar dele, pode ver uma certa pressão até maior em cima da performance dele, já que ele tirou o maior nadador, entre aspas, brasileiro, ou que se esperava que fosse maior, pelo fato dele ter tirado a uma pressão até maior em cima do desempenho dele, se colocando na cabeça dele no dia, o que você iria pensar? Olha, o Italo é um nadador com uma boa experiência a nível nacional, tem participado de algumas competições internacionais com sucesso também. Ele está muito focado, tem trabalhado duro para fazer o papel dele agora, que é chegar na final. Essa é a meta do Italo. Eu não diria que o Italo quer substituir o Cielo, não pode o Olímpico. Pode até acontecer, mas acho muito pouco provável que isso se dê. E a briga do Italo é chegar entre os oito finais. Enquanto que na prova tem um outro nadador, que é o Bruno Fratos, e esse não. Esse briga, para ele, não serve mais nada do que a medalha. Até porque na última Olimpíada, ele foi quarto colocado nos 50 livre, ali atrás do Cielo, por poucos centésimos. O Cielo foi bronze em Londres, e o Bruno Fratos foi quarto lugar. Então, na cabeça do Bruno, ele sim tem que ganhar a medalha, ele aceita bem essa pressão e está preparado para isso. E a gente também não espera coisa diferente do Bruno, se não brigar pela medalha. Pode não acontecer? Pode espirrado? Pode ficar em quarto e quinto? Pode. Como pode até ganhar a prova? Porque o melhor tempo dele, 21 e 3, e o melhor tempo do francês campeão olímpico é 21 e 2. Então, o francês está agora lá no Rio Grande do Sul se aclimatando, a gente até brinca um pouco, mas que ele pega o resfriado, é brincadeira. Mas pode acontecer uma situação dessas, e um atleta não está bem no dia, e numa prova de 50 metros livre tudo acontece. É, até porque é uma prova muito curta, você, algum segundo de vacilo, de desconcentrar, é o suficiente. Agora, Djamadruga, mais uma vez te agradecendo esse papo, fazer uma última pergunta até para te liberar no sábado, para curtir aí seu sábado e também as questões profissionais, falar sobre o fenômeno Michael Phelps. Ele que é o grande nome, né, da história da natação, e tem muita gente que coloca como o maior atleta olímpico de todos. Qual é a tua expectativa para o Phelps? Como é que você está observando esse que é um cara que todo mundo olha e reverencia, né, porque é um cara diferente, né, você que nadou, e vocês sabem no olhar clínico quem é diferente, e o Phelps é um caso desses, né, Djamadruga? É, o Phelps, sem dúvida, é o maior atleta olímpico em todos os tempos, em todos os esportes, porque é o único que conquistou 22 medalhas olímpicas, 18 medalhas de ouro, por exemplo, nessa Olimpíada, no mesmo patamar, em visibilidade, está o Bolt, o Zayn Bolt, e o Michael Phelps. Só que o Bolt é um tremendo marqueteiro, ele com aquela brincadeira do raio, ele é um marketing pessoa. O Phelps é um pouco mais tímido, ele não faz essa linha marqueteira, embora faça, faz o seu marketing, as empresas que o patrocinam também, só para que o pessoal tenha noção do tamanho do Phelps, esse ano, o ano olímpico, ele deve faturar uns 50 milhões de dólares, pouca coisa, né? Mas, em... Quase nada. É, o Phelps vem para essa Olimpíada competindo em, definitivamente, pode ser até que ele entre em outro revezamento, mas quatro provas, 100, 200 borboleta, 200 medley, e vai competir no revezamento 4x100, 4 estilos. Pode ser que a equipe americana decida ou incluir no 4x100 livre, no 4x200 livre. Então, isso permitiria ao Phelps até seis medalhas nessa Olimpíada. Então, sei lá, ele vai até 28 medalhas olímpicas, 26, será que vão ser 26 de ouro? Então, é uma coisa, assim, impensável. O que tem uma medalhinha olímpica, imagina 26 medalhas olímpicas. É um ser de outro planeta, que posou aqui no Rio de Janeiro para se apresentar para a gente. Agora, atenção, porque ele não está na plenitude mais da sua forma. O Phelps já tem 31 anos de idade, não está 100%, então vai ganhar uma medalha de ouro, duas, três, talvez quatro, mas pode não ganhar nenhuma, porque a competição é muito mais dura hoje para ele do que era quando ele ganhou as oito medalhas de ouro em Pequim, em 2008. Até porque com 31 anos já não dá para manter o mesmo nível, até porque pela idade mesmo, o esporte tem o seu auge, a sua plenitude, e com 31 anos para um nadador que começou tão cedo, 15, 14 anos, é realmente complicado. Você estava falando sobre guardar tão bem a sua única medalha olímpica, durante um tempo, o Robson Caetano trabalhou com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, e ele trouxe para cá a medalha dele e mostrou para a gente, a gente estava olhando, ele, ó, toma cuidado, calma, não mexe aqui, segura, não tirava o olho da medalha. Imagina tomar conta e guardar 27, 28 medalhas, teria que ter um quarto inteiro se fosse o teu caso, hein, Jean? É, pois é. Eu, obviamente, para ganhar essas medalhas todas, a gente até brinca, né? Só para o amigo ouvinte ter uma ideia do que nós estamos falando. ele, é, 28 medalhas. É isso que o Brasil espera ganhar em todos os esportes, em todas as modalidades aqui nesses Jogos Olímpicos. Então, um cara só já tem isso tudo. O Brasil demanda aí todo o período de quatro anos de treinamento, bilhões de reais de investimento para todo mundo sair com esse número de medalhas. Tá certo. Jean Madruga conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, um belíssimo nadador nos anos 80, esteve lá em Moscou, conseguiu a medalha. Queria agradecer a participação, foi um prazer bater um papo contigo e ter essa aula de natação e de esporte, porque você literalmente deu uma aula, falou muito bem sobre essas situações aqui na Rádio Seu Esporte. A gente pôde aprender mais um pouquinho contigo. Eu imagino, vocês fazem um trabalho muito legal na Bradesco, eu agradeço todo o incentivo e o apoio que vocês vão dando aos atletas, aos esportistas, e vamos continuar acompanhando à disposição de vocês aí quando vocês chamarem. Tá certo. Jean Madruga conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que foi o melhor nadador dos anos 80 do Brasil e esteve aqui com a gente conversando um pouquinho no Cidade do Esporte. Uma verdadeira aula, né, Cadu? Ah, com certeza, né? Um aprendizado muito grande para aquelas pessoas que não têm na natação o seu esporte preferido, não conhecem tanto, não entendem tanto dos nossos principais atletas. O Jean deu uma verdadeira aula. A gente falou muito sobre a Olimpíada, evidentemente, faltam seis dias para o maior evento esportivo da Terra começar, mas a gente tem que também reverenciar as inúmeras medalhas do Jean Madruga em Jogos Pan-Americanos. Foram cinco pratas nos Jogos Pan-Americanos, três em San Juan e 79, duas em Caracas em 83, mais seis medalhas de bronze, três na Cidade do México, no Pan, na Cidade do México em 75 e mais três em San Juan 79. Enfim, várias medalhas, um grande nome do esporte brasileiro participando com a gente, mais um dentro do Cidade do Esporte especial de sábado.